Na América Latina, o Brasil ocupa uma posição de destaque quanto a centros de reprodução humana. Frente aos demais países, 40% desses centros estão em nosso país. Para falar sobre o tema, eu recebo hoje a doutora Harumi Kobayashi. Ela é diretora de marketing do Centro de Reprodução Humana da Amazônia. Ela está aqui no Real Time 1 comigo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Caio. Olá, pessoal de casa. Então, eu sou diretora de marketing do Centro de Reprodução Humana da Amazônia e vim hoje conversar um pouco com vocês sobre os nossos serviços, sobre a nossa história e como vemos para somar com a população da região amazônica. Vamos fazer esse bate-papo de uma forma muito tranquila. É um tema que a gente sabe que não está nas grandes pautas no dia a dia, mas tem uma importância gigantesca para muitas famílias, não é, doutora? É verdade. Doutora, para começar esse assunto, vamos começar com uma pergunta que muita gente deve se fazer. A Clínica de Reprodução Humana da Amazônia, ela já existe desde 2014, se não se não me engano? Exatamente. Desde 2014. E ali é uma opção para todo mundo, para casais, inclusive casais homoafetivos, conseguirem constituir família, conseguirem aumentar a família. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, pois a nossa ginecologista, a ginecologista da casa, a doutora Pamela Duarte, ela, além de ser ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, ela também tem uma especialidade que é a saúde LGBT. O que compreende essa especialidade? Desde os tratamentos do processo transexualizador, ou seja, aquele paciente que quer adquirir características fenotípicas do sexo oposto, tanto quanto ela se utiliza desse conhecimento, do domínio, dessa linguagem a esse paciente específico, quando ele deseja procurar um tratamento para engravidar. Então, no Centro de Reprodução Humana, nós temos essa profissional que tem essa especialidade que é muito rara aqui na nossa região, é uma novidade. E nós temos todas as ferramentas, todos os tratamentos para os casais homoafetivos. Por exemplo, as pacientes do sexo feminino, elas devem recorrer a um banco de espermatozoides, nós temos esse banco, onde elas vão selecionar um doador com as características físicas que elas considerem pertinentes, seja um doador com características físicas próximas a si ou com características diversas. E após a seleção desse doador, é eleita uma das parceiras para gestar. De uma maneira muito similar, os pacientes do sexo masculino, porém a gestação vai ser feita por uma barriga de substituição, uma mulher. Doutora, e quais os serviços estão disponíveis na clínica? Bom, os nossos serviços dentro da reprodução assistida, eles vão desde o nosso banco de gametas, que são ósseos e espermatozoides, como o banco de embriões. Esse serviço é interessante, por exemplo, para aquele paciente que tem um diagnóstico oncológico e vai se submeter a um tratamento. Sabidamente, a rádio, a quimioterapia, por exemplo, são tóxicos às nossas células germinativas, às nossas células reprodutivas. Então, esse paciente, ele tem a oportunidade, antes de se submeter ao tratamento, de preservar a sua fertilidade conosco, para, num segundo tempo, num segundo momento após o seu tratamento, ele ainda ter a oportunidade de gestar. Além disso, nós oferecemos todos os serviços dentro do campo das fertilizações, desde as de baixa complexidade, como é a inseminação artificial, que é a colocação do sêmen previamente preparado, nós chamamos esse procedimento de capacitação dentro do útero, procedimento de baixa complexidade, por quê? Porque a fecundação se dá dentro do corpo da mulher. Até os procedimentos de alta complexidade, como é, por exemplo, a fertilização in vitro, a FIVI ou a ICSI, em que a fecundação se dá dentro do ambiente laboratorial, dentro das nossas incubadoras, utilizando os recursos de micromanipulação, que é todo o trabalho da embriologia. Então, nós temos capacidade para oferecer aqui em Manaus todos os serviços da reprodução assistida. E, a exemplo dos grandes centros de reprodução humana, num patamar mais elevado, nós dispomos também da bióxia embrionária, com equipamento próprio e uma embriologista de extrema competência, experiência, que é a doutora Cláudia Chagas, nossa embriologista-chefe. Existe uma média de idade quanto a mulher pode engravidar? Isso vocês medem no momento em que uma paciente está ali na frente de vocês no consultório? Como é que essa técnica de vocês para observar quanto a esse critério? Bom, falando sobre a fertilidade feminina, existem alguns fatores muito interessantes para conhecimento público. O primeiro deles, a idade fértil da mulher em uma situação fora da reprodução assistida é até a menopausa, que se dá por volta dos 45 até os 50 anos. A mulher, ela já nasce, desde dentro do útero da mãe dela, nós já temos uma quantidade limitada de ócitos, de células germinativas femininas. E ao longo de nossa vida, essa quantidade pré-determinada, ela vai sofrendo uma diminuição, pois a cada menstruação, um ócito ou dois são recrutados. Não havendo a fecundação, essa mulher menstrua, então, um ócito, dois a menos. Porém, após os 30 anos, essa mulher passa de uma idade ideal reprodutiva. E entre os 30 e os 35 anos, esses ócitos, essas células, elas vão perdendo qualidade. Ou seja, essas células, elas vão acumulando mutações, elas vão perdendo qualidade, diminuindo a chance de engravidar, seja natural ou seja em ambiente de laboratório. E após os 35 anos, há uma queda muito grande da reserva em si, da quantidade de ócitos no óvulo dessa mulher. E, só para fechar, dentro da reprodução assistida, a idade limite para o tratamento é 50 anos de idade. São 50 anos de idade. O homem também tem essa mesma barreira, essa mesma idade? Não, não tem. O homem, diferente da mulher, ele produz células germinativas, produz espermatozoides até o fim de sua vida, independente de ser 80, 90 anos. A não ser que ele passe por problemas, por exemplo, infecciosos, em que ele vai perder a sua capacidade de produzir espermatozoides. Mas, na exceção desse tipo de problema, ele mantém sua fertilidade até o fim da vida, mesmo que em menor quantidade de espermatozoides, por conta da baixa da testosterona, após os 50, 60 anos principalmente, esse homem, ele não perde a capacidade de engravidar uma mulher. Bom, 2021 está encerrando, mas 2022 tem novidades por aí? Nós temos sim. O Centro de Reprodução Humana da Amazônia, nós somos uma empresa que sempre buscamos a inovação, a expansão, e devido a nossa localização, nosso imóvel próprio, localizado no Berro Adrianópolis, no coração de Manaus, somos uma clínica ampla de mais, quase 800 metros quadrados, oferecemos serviços multidisciplinares, seja, como eu já falei, da reprodução assistida, temos o corpo clínico de médicos que trata dos pacientes, mas também vamos oferecer dois novos serviços. Um já foi implantado, que é o nosso posto de coleta de exames laboratoriais, em que oferecemos desde exames laboratoriais até exames genéticos de alta confiabilidade, e, além disso, vamos implantar, devido já a nossa expertise e estrutura, experiência com a cadeia de frio, também ofereceremos um serviço de vacinação humana totalmente personalizado para o público em geral. Ah, então, está além da reprodução, o leque está bem maior. Sim, nós somos uma clínica multidisciplinar, em que hoje o paciente tem condições de ser assistido dentro de toda a sua necessidade, desde o diagnóstico da infertilidade, através dos nossos profissionais, a doutora Pamela Duarte, ginecologista especialista em reprodução humana, quanto o doutor Marcel Raibel, que é urologista, atuando tanto de forma clínica quanto cirúrgica, ele quem faz a parte masculina dos pacientes de reprodução, mesmo, por exemplo, os procedimentos como reversão de vasectomia, vasectomia, biópsia testicular, aspiração de epidídimo para os pacientes que já passaram por vasectomia e não desejam reverter também. Nós oferecemos tudo, pois temos centro cirúrgico próprio, então o paciente também pode realizar conosco os exames laboratoriais e no nascimento do seu bebê pode realizar todas as suas vacinas. Porém, esse serviço de vacinação e o laboratório, ele é aberto a todo o público, não é só o paciente da reprodução. Entendi. Bom, a gente está chegando ao fim da entrevista, doutora, mas quero dizer que é uma novidade para o público ter contato mais com esse assunto, é um assunto que ainda a gente precisa ficar mais próximo, a gente sabe de uma dificuldade, de uma distância que existe, é legal ter esse bate-papo com a senhora. Sim, muito obrigada. Para quem tem dificuldade de engravidar, quer muito ter um filho, de uma filha, qual o caminho, qual o seu recado para quem está assistindo a gente? Bom, Caio, o meu recado para o público que está em casa, seja você um casal homoafetivo, seja você um casal tradicional, ou mesmo um casal que já vem de um diagnóstico de infertilidade, já se submeteu em tratamentos, em outras clínicas, eu gostaria que vocês soubessem que aqui em Manaus, hoje, existe um centro de reprodução humana, o nosso, em que dispomos de todos os recursos dentro da reprodução assistida, com tecnologia própria e profissionais altamente capacitados, com um atendimento acolhedor, humanizado, e que não é mais necessário que você se desloque para outras capitais. Nós vemos trazendo esperança para as famílias da região amazônica, estamos completamente dispostos a lhes receber, teremos prazer em atendê-los. O Centro de Reprodução Humana da Amazônia, desde 2014, ajudando gerações. Perfeito. Muito obrigado, doutora Harumi Kobayashi, que é diretora de marketing do Centro de Reprodução Humana da Amazônia, aqui no Real Time 1 Entrevista. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A você que está aqui em nosso canal, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar esse nosso conteúdo, e claro, se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e também nos acessar na internet, www.realtime1.com.br. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho